Então, bora lá, bora aprender sobre decimal e multiplicação, professor! Já foi muito mal nessa matéria, professor! Calma, aluno, calma, aluno, nós vamos agora aprender sobre decimal e multiplicação. Você vai pegar o jeitão e a gente vai começar numa questão bem barotinha, bem facinho, e a gente vai crescendo o nível, e aí quando você vê, você tá fazendo todas as questões de decimal e multiplicação. Professor, sério, sério, bora lá, vem comigo e bora lá. Exercício número 1, mas já sim, professor! Já, já, já! Enquanto a gente vai fazendo a questão, eu vou te explicando algumas coisas. Fica tranquilo, bora lá, número 1, número 1, número 1! Multiplicação, como é que funciona? Você já viu meus vídeos sobre adição e subtração? Você sempre tem que deixar bonitinho, vírgula, embaixo de vírgula, unidade, embaixo de unidade, décimo, embaixo de décimo, centésimo, embaixo de centésimo, lésimo, embaixo de mim, enfim. Qual que é o segredo da multiplicação? Não tem muito disso. Mas faça organizado, não é nem porque... Faz assim bonitinho, deixa vírgula embaixo de vírgula, não é obrigatório, mas é só questão de ficar organizado, tá bom? Não custa nada, entendeu? E agora você vai fazer vezes. Como que você faz vezes? Você vai fazer como se você fizesse multiplicação. Pensa que não tem as vírgulas, abstrai. Finge que não tem as vírgulas. O que você vai fazer? Você vai pegar esse primeiro número aqui, 2. 2 vezes o primeiro número aqui, 5, que dá 10. E você vai escrever aqui, ó. Você está nessa casa, você vai escrever bem embaixo dela, 0 e 1. Não, não vai fazer isso, tá bom? Isso aí, era para ser a voz do aluno, era para ser. Tá bom. Então, não faz isso. Você vai jogar o 1 lá para cima. E agora o que você vai fazer? O mesmo número, agora você vai pegar o mesmo número, que é 2 que a gente está pegando, só que agora a gente vai multiplicar com 0, tá bom? E 2 vezes 0, 0. Muito bem, aluno. Só que não esquece que você tem que somar com esse 1. 1. Isso. E aí você desce, porque você está nessa casa aqui, tá bom? E aí o que você vai fazer agora? Você vai... Agora você vai pegar esse 0 aqui. A gente vai multiplicar esse próximo 0. Não precisaria tanto, mas vamos fazer estritamente. 0 vezes 5 dá 0. Só que você não vai começar nessa casa. Aqui você coloca o mais. Então, toda vez que você for pegar o próximo número, você vai fazer mais. Calma, a gente vai fazer outro próximo, você vai entendendo. 0 vezes 5 é 0, então você vai pôr aqui, começar a escrever aqui. E 0 vezes 0 é 0, então você vai escrever ele aqui. Passa a régua e agora você simplesmente... Literalmente, você vai somar tudo. 0 mais esses... Mais é como se fosse nada, então é 0. Nada mais nada é 0. 1 mais 0 é 1. E 0 é 0. E agora o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó. Quantas casinhas tem que ir depois do decimal? Depois, depois, tem uma casinha aqui e duas casinhas aqui. Então, você agora aqui vai vir, ó. Imagina que está aqui, ó. Você sai daqui. Então, você vai andar uma, duas e pôr a vírgula. Então, a vírgula vai estar aqui, ó. Então, a resposta é 0,1. Beleza? Sir, eu acho que eu não entendi 100%. Então, calma, calma, calma. Vamos fazer o A2. A2. Vou fazer até aqui em cima, ó. Ó, ó. Do lado, do lado. Aqui, ó. Ó. 1,2 vezes 0,5. Faz bonitinho, pá. Você vai pegar o primeiro númerozinho. 5. Isso. 5 vezes 2. Isso. O primeiro número que aparece lá também. Dá 10. Vai 1 para a próxima casa. Agora, você vai pegar o mesmo número. 5 vezes o 1. Você vai pegando os próximos números. Você vai fazer isso. O primeiro número aqui, você vai multiplicar todos lá em cima. Depois, o segundo número, você vai pegar e multiplicar todos lá em cima. Depois, o terceiro número, o quarto número. Sir, mas não tem quanto número, né? Não tem. Mas se tivesse, essa era a ideia. É só essa regra que você tem que seguir, tá bom? Então, você vai pegar lá. 5 vezes 1. Por quê? Porque aí a gente está no segundo número. Então, 5 vezes 1 dá 5. E 5 mais 1, lembra de adicionar, dá 6. E agora, você vai pegar o segundo número. Qual que é o segundo número? Esse 0 aqui. Você vai multiplicar 0 vezes 2, 0 vezes 1, tá bom? Começa com o primeiro. 0 vezes 2, 0. Mas lembra, você tem que pôr um maizinho aqui e começar nessa casa aqui, no caso aqui das unidades, tá bom? E 0 vezes 1 é o próprio 0. Então, lembra. Quando for sempre 0, é tudo 0. Mas, tudo bem. Vamos fazer assim para a gente praticar. E agora, é só somar. 0 mais nada é 0. 6 mais 0 é 6. E 0 mais, que seria nada também, é o próprio 0. E agora, o que você vai fazer? Contar as casinhas. 1, 2. Isso aí, eu não entendi. Explica direito. Quantas casinhas que tem depois? Tem 1 aqui. E depois da vírgula tem 1 aqui. Tá bom? Isso aí, eu não entendi muito. Mas, calma. A gente vai fazer outras que tem mais casinhas aqui. Olha aqui. Tem 2 casinhas. 2 casinhas. Isso aqui é 2. Está vendo? Aqui, não tem nada com 3 casinhas. Mas, se tivesse mais um número aqui, por exemplo, seria 3 casinhas. É isso que eu estou querendo que você veja. Todas aqui, tem 1 casinha só. Está vendo? Sempre depois da vírgula, só tem 1 casa. Está bom? E aqui, essas outras, tem tudo 2 casas. Não, aqui não. Opa, aqui não. Aqui é 1 casa só. Aqui também é só 1 casa. Mas, aqui tem 2. Por quê? Depois da vírgula, tem essas 2 casas. Está bom? É isso que a gente está fazendo. Por que isso é importante? Porque agora, o que você vai fazer? Você vai contar 2. 1, 2. Então, você vai vir sempre daqui. Vai andar 1, 2 casas. E a vírgula vai estar aqui. Então, é 0, 6. É a resposta. Legal? Vou pegar uma página nova para ficar bonitinha. Eu quero dizer a dina. Eu quero dizer 3. 2,3 vezes 1,1. Ó, bem marotinho. Começando com a tabuada do 1. Isso aqui é bom você fazer todos os exercícios, porque você vai trabalhar todas as tabuadas. É 1, do 2, do 8, do 9, do 3, do 2, do 7, do 5. Sei lá quantos números que tem. Beleza? Uma tabuada importante também. Então, você começa lá. 1 vezes 3. Então, lembra-se. Você sempre vai pegar o primeiro número e multiplicar todo mundo lá em cima. Beleza? Vamos lá. 1 vezes 3 é 3. E escreve aqui. Começa sempre escrevendo nessa primeira linha aqui. Nessa primeira ordem aqui. Beleza? E agora, 1 vezes 2 é 2. Abaixa na outra casinha. Na casinha. Primeira casinha. Agora, como você vai pegar? Você já multiplicou todo mundo lá em cima. Agora, você vai pegar esse segundo número. Então, você tem que começar aqui, ó. Nessa segunda casinha. Tá bom? Então, a gente põe esse mais só para a gente não se perder. Tá bom? Eu acho organizado. Eu acho que é bom. Só que você vai pegar esse primeiro número e multiplicar o primeiro aqui. Depois, multiplicar o segundo aqui. Beleza? Então, vamos lá. 1 vezes 3. 3. E 1 vezes 2 é 2. Porque todo número multiplicado por 1 é o próprio número. Então, é fácil. Por isso que é bom a gente praticar com exercícios simples. E a gente vai aumentando o nível da questão. Beleza? Bora lá para você ganhar confiança, aluno. Sir! Estou começando a entender mais. Isso, aluno. É isso que eu quero. Que você entenda. Que você consiga acertar. Para você ganhar confiança. Para você começar a fazer umas questões. Essa última aqui, ó. Você vai fazer de olho fechado. Não tem como. É, talvez não tem como. Mas é isso. Bora lá. E agora é só somar. Tá bom? Só somar essa parte de baixo aqui, ó. Ixi, eu apaguei, velho. Esquece lá em cima, tá bom? Eu apaguei alguma coisa a mais. Deve estar certo. 3 mais mais é como se fosse nada aqui, tá bom? Então, 3 mais nada é 3. 3 mais 2 é 5. E 2 é 2. Não vai me abaixar a vírgula aqui, tá bom? Não, não. Não faz isso. Isso é só na adição e subtração. Na multiplicação, o que você tem que fazer? Contar as casinhas. Isso. Uma casita, duas casitas. O senhor está pagando, né? Estão pagando. Então, duas casinhas. A gente sempre começa aqui desse último, ó. 1, 2. Então, 2,53. Era a resposta número 3. Se eu estiver errando alguma coisa, por favor, me corrijam, que depois eu corrijam e depois é nóis. E bora fazer junto, é 3,4. É 3,4 vezes 1,2. Você tirou isso? Calma, mano. Aqui, ó. Eu só copiei. Eu só copiei. Outra coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. O que é isso? Lá na multiplicação, como é que funciona? Esse primeiro nome... O nome desse elemento aqui chama fator. E o nome desse outro elemento, adivinha como é que chama? Fator também. E o resultado chama produto. Então, o que é? A ordem dos fatores não altera o produto. O que significa? Se você fizer 3,4 vezes 1,2 ou 1,2 vezes 3,4, vai dar o mesmo produto. O mesmo resultado. Tem que dar. Se não der, deu errado. Por isso que a gente fala que a ordem dos fatores não altera o produto. É daí que vem. Tá bom? Mas é só uma aulinha a mais. Se não cair conceito na sua prova, não vai cair isso. Mas se ela perguntar, como é que chama isso aqui? Fator, fator. E o resultado? Chama produto. Tá bom? Só o nome técnico. Beleza? Mas é isso aí. Voltando. Pega o nosso primeirinho número. O numerinho 2. E vai multiplicar todo mundo lá em cima. Então, 2,4 é 8. Abaixa aqui na primeira casinha. 2,3 é 6. Abaixa na segunda casinha. Vamos pegar o segundo número. Como a gente vai mudar de linha? Com mais ali. 1 vezes 4 é 4. Ah, e se tivesse o próximo, você pularia aqui e começaria na terceira. Se tivesse mais um número, você colocaria e colocaria na quarta. E assim sucessivamente. Beleza? Mas é isso aí. Vamos estar na segundo número, então. Vamos começar na segunda casinha. 1 vezes 4 é 4. Lembra? Qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número lá em cima. Então, você já pode colocar 34. Porque é 34 aqui em cima. Lembra? Quando a gente está fazendo a multiplicação, a gente meio que esquece essas vírgulas na hora de fazer. Depois, no finalzinho, a gente vai contar onde vai para a vírgula. Beleza? Agora é só passar a regra e somar. 8 mais nada é 8. 4 mais 6 é 10. Vai 1. Cuidado. Lá na adição. A gente já viu isso daí. 3 mais 1 é 4. 40. Não me põe essa vírgula, por favor. Não faz isso. Conta. Quantas casas? Uma cacita. Duas cacitas. Então, anda duas cacitas aqui. Lembra? Você sempre começa daqui. Vai andar uma, duas. Beleza? 4,08 e 9. 5. Professor, português. É, português. E não é novo, não é novo. 5. Voltou. 4,5 vezes, vezes, vezes. 0,8. Professor, posso fazer? 0,8 vezes 4,5. Pode, pode. Pode. Mas eu vou fazer assim que eu gosto do 0. Vamos fazer o contrário, então. Vamos fazer o contrário. Só para a gente praticar. Então, é 0,8. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vamos lá. 5 vezes 8. 40. Vai 4. Está boado do 5. Muito fácil. Para você, eu não lembro. Então, pratica, aluno. Isso é importante. Quanto mais rápido você fizer, melhor. Mais confiança você tem. Está bom? 5 vezes 0. É 0. Mas tem que somar o 4. Não esquece. Olha ele lá. Então, é 4. E abaixa ele aqui. Vamos pegar o segundo númerozinho. Então, tem que começar na segunda cacita. Então, bora lá. 4 vezes 8. Sorry. 4 vezes 8. 24. 24. 32. Isso. 32, aluno. Por quê? 16 mais 16. Porque 8 vezes 2 é... Enfim, você tem que saber a tabuada do 8 ou a tabuada do 4 e chegar lá, que é 32. Beleza? Isso aí. Então, põe o 2 aqui e o 3 aqui. Será que vai ficar 34? Não. Esse 4 aqui, cuidado. É só o 3 agora. Esse 4 é do outro. Se você conseguir apagar, apaga. Está bom? Porque agora a gente só tem esse 3. Cuidado para não confundir esses números que sobem e você não se embananar. Beleza? Por isso que é importante você estar muito atento na questão. Olhar a questão. Saber o que você está fazendo. Respirar e concentrar. Bundo na cadeira. Bora trabalhar. A gente trabalhar a concentração mais de meia hora seguida. Isso é importante. É prática. É treino. Assim como você treina qualquer outro exercício, matemática também. É treino. E bora lá. Onde estamos? 4 vezes 8 a gente fez. Que é 32. Foi 3. Então agora a gente vai estar no segundo número. 4 vezes 0 é 0. Só que tem um 3 lá em cima. Abaixo 3. Beleza? Porque 0 mais 3 é 3. Agora soma todo mundo. Passa a régua e soma. 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 0. 4 mais 2. 6. 3. E vírgula. E vírgula. Só contar as casitas. 1. 2. Então 2 casitas. 3,6. Muito bem. Aluno número 6. Número 6. 6. 6. Você quer? A gente fala inglês, espanhol. O que você quiser. 9, 2, 3. Até alemão. É. Isso aí. 5. 5. 5,6. Vezes. Vezes. 0,9. 0,9. É? 9. Então vamos lá. O que você vai fazer? Professor, poderia fazer ao contrário? Poderia. A voz do aluno mudou. 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 Professor, pode fazer ao contrário? Pode. 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 Mas a gente vai fazer assim e bora lá. Do jeito que vem. E 9. E 9 é 6. 9 é 6. É 50. 54. Beleza? Sorry. Tabada do 9. Isso. Tabada do 9. Tem aqui um negocinho assim. Não sei se contar 10. Se você começar... Será que eu estou espelhado? Agora eu não sei. Mas você tem que começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Aí você abaixa o 6. E antes tem 5 e depois é 4. Então é 54. Enfim. Se você vezes 7. Aí você abaixa o sétimo. Aí é 6 e 3. Então é 63. Enfim. O importante é você saber a tabada do 9. É isso que importa. Ou se você quiser. Você sempre pode pensar assim. 9 é 6. O número antes do 6 é o 5. Então vai começar com 54. E o 4 mais 5 tem que dar 9. Enfim. É muita dica, né? Enfim. Vamos só focar na decimal hoje. 9 é 5. 9 é 5. 9 é 5. Dá? É. Esqueci. 40? Não. É. 45. Lógico que é, professor. Quer dizer. É. É. É isso. Porque 9 é 5. O 5 antes do número. O número antes do 5 é 4. Então é 40 e 5. Mais o 5 que está lá em cima. Não esquece desse 40 e desse 5 que está lá em cima. É que eu falei muita coisa, né? Deu uma perdida. A coisa começa aí de novo. Para não perder o fio da meada. E aí vai dar 50. Aí você põe 0. Ou aí o... Estritamente falando, você colocaria o 5 aqui. E o 5 você desceria aqui. Mas como já é o último número, você pode colocar 50. Tá bom? Mas é isso que a gente fez na prática. Então agora esses números que é bom e importante apagar. Ou não. Ou esse 6 aqui é da questão. Eu não é do... Enfim. Fizemos com 9. Agora a gente vai fazer com 0. Toda vez 0 é todo mundo 0. Então é 0 para todo mundo. Lembra que a gente tem que começar na segunda cacita. Só passar a reguita. 4 mais nada é 4. 0 mais 0 é 0. E 5 mais 0 é nul. Que é em alemão. E agora o que você vai fazer? Cacitas. Uma cacita. Duas cacitas. Anda aqui. 1, 2. 5,04. Não me esquece de contar essas casas. Por favor. Não vai me descer essa vírgula e colocar aqui. Por favor. Não faz isso. Não é 50,4. É 5,04. Vai fazer toda a diferença. E é isso que a professora está pedindo para você. Nossa. Hoje eu estou de fone. Deixa eu tirar aqui. 7,7. Vou gravar tudo de novo. Vou nada. Vai ficar assim mesmo. 7,8. 7,8 vezes 1,3. E é nóis. Bora lá. Você faz mais bonitinho. Pronto. Vamos pegar o primeiro número cito. 3. Eu vou começar a fazer mais rápido. Vou começar a fazer mais rápido. Eu vou acelerar. Vai acelerar não. Você calma. Tá bom. Vamos lá. 3 vezes 8. 8, 16, 24. Nossa. Estou quase errando aqui. 3 vezes 7. 7, 14, 21. Mais 2, 23. Então, você teria que mandar o 2. Descer o 2 depois. Mas você já pode pôr o 23 direto. Tá bom? Taca aqui. 1 vezes 8. Agora, toda vez que é vezes 1, é o próprio número. Então, é só abaixar o 78. Lembrando que tinha que começar na segunda cacita. E aqui é mais. Não. Aqui não é cacita. Aqui é casa. Cacita é só para contar aqui. Senão, a gente confunde. Tá. Soma tudo. Soma tudo. 4 mais nada é 4. 8 mais 3 é 11. Vai 1 e 7 mais 3. É 10. Então, taca lá. 1 cacita. 2 cacita. Então, sempre começa daqui. Então, 1 cacita. 2 cacita. Então, é na segunda casa que a gente vai. Boa virgulazita. 10, 14. Vai vendo se está tudo certo. Vai corrigindo aí comigo. Olha o número 8. Bora lá. 6, 4. 6, 4. Vezes, vezes, vezes. 2,2. Agora, do 2 é uma mata. Bora lá. 2 vezes 4 é 8. Desce lá. 2 vezes 6 é 12. Já pode pôr 12. 2 vezes 4 é 8. Lembra que você tem que começar na segunda casa. 2 vezes 6 é 12. Taca lá. Passa a régua. 8 mais nada é 8. 8 mais 2 é 0. Vai 1. 2, 3, 4. É 4 e 1 aqui. Respira. 1 cacita. 2 cacita. Anda aqui. 14,08. Essa eu fiz bem rápido. Se você ficou com dificuldade, volta. Vai fazendo devagar. Ou põe eu no slow motion. Está ligado? Enfim, o importante é você fazer. Número 9. Bora lá. Bora lá. Bora lá. 5,25. Vezes, vezes. 1,75. Tem duas casas. Já era. Não. É só a gente fazer a mesma coisa que a gente vai chegar lá. Primeiro numerocito. Aqui, ó. Primeiro número é 5. Então, a gente vai fazer 5 vezes todo mundo lá em cima. Depois, 7 vezes todo mundo lá em cima. E 1 vezes todo mundo lá em cima e sempre andando uma para o lado. Beleza? Na prática. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2 é 10. Mais 2 dá 12. Vai 1. Não esquece esses números lá em cima. Por favor. E 5 vezes 5 é 25. Mais 1 dá 26. Beleza? Vamos pegar agora o segundo número. Eu vou até deixar os números lá em cima, porque normalmente vocês não apagam. Para a gente trabalhar com os numerozinhos lá em cima. Tá bom? Vamos pegar agora o 7. A gente vai pegar o 7. Lembra que tem que pegar. Começar na segunda casa. 7 vezes 5, 35. Vou pôr o 3. 7 vezes 2, 14. Mais 3, 15, 16, 17. Vai 1. 7 vezes 5, 35. Mais 1, 36. Beleza? Vamos pegar o próximo número. O 1. Toda vez que é 1, é só repetir todos os números lá. Você só não pode esquecer que tem que começar aqui na terceira casa. Então, vai ser 525. É 525. Tá bom? Passa a régua. Soma todo mundo. 5 mais nada, mais nada. É o próprio 5. 5 mais 2 é 7. Mais nada é 7. Aqui, 6 mais 5 é 11. Mais 7 dá 18. Vai vendo aí se eu errei alguma coisa. 6 mais 4 dá 10. Mais 1 dá 11. Só fazer as contas. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 91. Não abaixa essa vírgula. Não vai pôr a vírgula aqui. Tá bom? Não tem nada a ver isso. Você tem que contar. Las quesitas. Então, quesitas. Quantas quesitas temos aqui? 1, 2, 3, 4. Quatro. Se você quiser ter em alemão. Ó. Ó. Em alemão, hein? Eins, zwei, drei, vier. 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 Então, ó. Null. Eins, zwei, drei, vier. A vírgula é ali, ó. Eu não sei nem português. Você quer me ensinar em alemão? É, não. Então, foca aqui. É quatro. Quatro casitas. A gente vai andar quatro ali. 9,1875. Beleza? Do jeito que fala aí, é nóis. Número 10. 3,12. 3,12. Bora, bora, bora lá. Concentra, aluno. Concentra. Se você estiver fazendo direto comigo, eu estou fazendo direto. Quantos minutos já deu? Quantos minutos já deu? 19. 19. Não. Esse eu já não sei falar em alemão. É. Então, eu vou acelerar um pouco, hein? 5 vezes 2 é 10, vai 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1 é 6. 5 vezes 3 é 15. Beleza? Vamos pegar o segundo número. Então, segunda casa. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 1 é 3. E 3 vezes 3 é 9. Cuidado com esse 1zinho, que era da anterior. Não vai fazer 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. Não. Esse 1 é lá do anterior. Cuidado. Então, esteja atento. Próximo número é o 4. Então, ele é da terceira casinha, ó. Ó, 1, 2, 3. Então, a gente vai começar na terceira casa lá embaixo, tá bom? Por isso que a gente põe 1, 2 e a gente vai começar aqui na terceira. É por causa disso. A gente sempre anda uma mais, beleza? 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 1 é 1, é 4. E 4 vezes 3 é 12. Passa a régua, soma todo mundo. 0 mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. 0. 6 vezes 6 é 12. Isso. Eu espero que eu não esteja errando nada. 8 mais 3 é 11. 16, 17 vai 1. 9, 10. Mais 5, 15 vai 1. 2 mais 1 é 3. Dá 1. Desceu bonitito. Cacitas. 4 casas aqui em cima. Então, a gente vai andar 1, 2, 3, 4 casas. 13,57,20. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Vocês não vão estar vendo, mas eu vou fazer, ó. 3,12 vezes 4,35. 13,57,20. Isso aí. E outros 5,25 vezes 1,75. 9,18,75. É isso aí. Deixa eu fazer as anteriores, né? Qualquer coisa eu já corrijo. 7,8 vezes 1,3. 10,14. Muito certo. 6,4 vezes 2,2. Dá 14,08. Bem, eu não vou fazer isso com as outras, não. Eu espero que esteja acertando. O último que eu fiz foi a 10. Então, a gente vai para 11. É 11. É 11. 6,75. Opa, põe aqui 11. 6,75 vezes 2,5. Certo. Isso não vai dar. Não tem número aqui. Eu só põe um zero. Agora, dica. Quando é zero, eu vou fazer isso. Quando é zero, todo mundo é zero. Qualquer número vezes zero é zero. Então, vai ser zero vezes 5 é zero. 2 vezes 7 é zero. 2 vezes 6 é zero. E agora, você tem que começar aqui, porque é o segundo da casinha. Tá bom? É isso que você tem que fazer. 5 vezes 5 é 25. Ah, põe um mais aqui, né? Para você ver. 5 vezes 7 é 35. Mais 2 é 37. 5 vezes 6 é 30. Mais 3 é 33. Não, deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Olha, 33. Não me esquece desses numerozinhos, hein? E agora, esses numerozinhos lá em cima, a gente já usou. A gente não vai usar eles de novo. Agora, começa tudo de novo. 2 vezes 5 é 10. Vai 1. 2 vezes 7 é 14. Mais 1 é 15. Cuidado com os numerozinhos lá em cima. E 2 vezes 6 é 12. Mais 1 é 13. Tá bom? Não vai somar mais 3, mais 2. Não. Você já usou? Eu estou rodado. Renew. Se quiser apagar aqui, ó. E ir fazendo só... É uma impossibilidade. 0 mais nada, mais nada, mais nada é 0. 5 mais 0 é 5, mais nada é 0, né? 7 mais 0, mais 0, mais 0, mais 7, mais nada, mais... O que você está falando? Nada. Respirou. Só estou somando. Só estou somando. 5 mais 3, 5, 6, 7, 8. 3 mais 3, 6. E 1 mais nada é 1. Então, agora, quantas casitas? 4, porque 2 em cima e 2 embaixo. Então, a gente conta 4. 1. Aqui, começa aqui. Começa aqui. Começa, ó. 1, 2, 3, 4. Né? Então, é isso. Então, vai dar 16. Vírgula 8, 7, 5, 0. Deixa eu fazer a quantia aqui. Estou abrindo a calculadora aqui do computador. 6,75 vezes 2, 5. 16, 875. Muito bem. Beleza? Se você... É isso. Tá. Número 2, C. Número 2, C. Cadê? Tá lá. Vamos apagar esse aqui. 2, C. 8, 9 e 3, 2. A gente multiplica espanhol e inglês aqui. Não, em português. Não. É isso aí. 2. É isso aí. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. Pro senhor. Não faz isso. Já tá difícil. Tá bom. Tá bom. Só português. Só português. 3 vezes 9. Opa, lembra. A gente vai estar na segunda casinha. 3 vezes 9, 27. Vai 2. Lembra, esse 1 não vai usar. Eu vou apagar pra você entender. Mas lá no dia, se tiver o 1 aqui, é só não esquecer. Você só tá multiplicando 2. 2, 3. Por isso que é bom fazer na sequência, pra você não perder. Se você perdeu, que nem agora, eu parei. Opa, volto tudo de novo. Onde eu tô? Eu já fiz o 2, 18, foi tal. 16, 17, tá beleza? 3 vezes 9 é 27. Vai 2. Opa, eu tô ali. Então, 3 vezes 8 é 24. Mais 2, 24. 25, 26. Beleza? Fiz todo mundo. Passar a régua. 8. 7 mais 7, 14. Vai 1. 6, 7, 8. E 2. Quantas casitas? 2. Então, 2 aqui. 28,48. Vou pegar aqui a calculatorita. 8,9 vezes 3,2. 28,48. Perfecto. Perfecto. Número 13. 13? Não. É, 13. Só falta só mais 3. Só mais 3. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Falta pouco. Falta pouco. Bora calejar. 9,45 vezes 4,12. Você poderia fazer ao contrário? 4,12 vezes 9,45. Pode, pode, pode. Vamos fazer assim, tá? Beleza. Chique bala. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 4. Dá 8. Mais 1, 9. Por isso que é importante a cadência. Agora, a gente vai pegar o primeiro número e o último. 2 vezes 9 é 18. É 8. Vai 1, tal. E vai descer. Então, já pode pôr 18. Agora, o próximo número. Segunda casinha. Ó, toda vez que é vezes 1, é só repetir o número lá de cima. 5, 4, 9. 9,45. Lembra? A gente não trabalha com a vírgula no começo. Abstrai a vírgula. Depois, só que a gente conta ela no final. Agora, a gente vai pegar o terceiro número, que é na terceira casa. Então, 4 vezes 5 é 20. Vai 2. 4 vezes 4 é 16. Mais 2 é 18. Vai 1. 4 vezes 9 é 36. 36. Mais 1 é 37. Nossa. Cansei aqui também. 0, 9 mais 5. Ó, lembra? Do 5, pega 4 mais 1. 9 mais 1 dá 10. Mais 4 dá 14. Vai 1. 9 mais 13. Vai 1. 10. 18. 19. Vai 1. 7 mais 1 é 8. E 3 aqui. Quantas casitas? 4. Então, começa daqui, ó. 1, 2, 3, 4. 38 vezes... Ux, minha cachorra começou a latir agora. É, 4,12 dá 38,9. 3, 4. Tá certíssimo. Número 14. Bora lá. Bora terminar com o chave de juros. Faltar pouco. Deixa latir lá. Deixa latir lá. Nem sei se vocês estão ouvindo minha cachorra latindo. 5,34. Não importa. Concentra. Concentra. Concentra aqui, ó. 4 vezes 6 é 24. Vai 2. 4 vezes 5 é 20. Mais 2, 22. 4 vezes 7. 7, 14. 21, 32. Não. 32, não. 7, 14, 20. 28. 28 mais 2 dá 30. 3... Ah, lembra? Segunda casinha. 3 vezes 6 dá 18. Vai 1. 3 vezes 5 é 15. Mais 1. 16. Vai 1. 3 vezes 7. É 21. Mais 1 é 22. Lembra? Cuidado. Casinha embaixo de casinha. Agora a gente vai para a terceira casinha. 5 vezes 6 dá 30. Vai 3. Ó, já começou a ficar vários números, mas não perde a fio da meada. 5 vezes 5 é 25. Mais 3 dá 27. Vai 2. 5 vezes 7 é 30. E 5. 36, 37. Vai... Passa a regra agora. 4. 8 mais 2 é 10. 6 mais 1 é 7. 7 mais 3 é 10. Mais 2 é 12. Vai 1. 7 mais 3 é 10. Vai 1. 40. Quantas casitas? 4 casitas. 1, 2, 3, 4. Então fica 40,2704. Só falta mais uma questão. Bora só confirmar. 7,76 vezes 5,34. 40,37. Opa, eu errei algum número ali, ó. É 37,04. 7,56 vezes 5,34. É 40, aqui, ó. Aqui, ó. 7. Aqui é 3, ó. Por quê? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hum... Onde que a gente errou, então? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu gostaria que vocês vêssem onde que eu errei aqui. Comenta aí nos comentários que eu vou terminar a nossa última. A nossa última. A nossa última. 10,23. 6,45. Quero aí que vocês veem lá o meu erro. Por favor. 5 vezes 3 é 15. Vai 1. 5 vezes 2 é 10. Mais 1 é 11. 5 vezes 0 é 0. Mais 1 é 1. 5 vezes 1 é 5. Próximo número. Segunda casinha. 4 vezes 3 é 12. Vai 1. 4 vezes 2 é 8. Mais 1 é 9. 4 vezes 0 é 0. E 4 vezes 1 é 4. Bora para a nossa terceira casa. 6 vezes 3 é 18. Vai 1. Opa, é 6. A gente está no 6. 6 vezes 2 é 12. Mais 1 é 13. Vai 1. 6 mais vezes 0 é 0. Desce 1. E 6 vezes 1 é o próprio 6. Passa aquela... Ux, que régua ruim. Passa a régua aqui. E vamos fazer. 5 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0 é 5. 2 mais 1 é 3. 9 mais 1 é 10. 18. Vai 1. 5, 6, 7, 8, 9. 4 mais 1 é 5. E 6. Quantas casitas? 1, 2, 3, 4. Vamos terminar com chave de ouro, hein? 1, 2, 3, 4, 65, 98, 35. Vamos fazer 10,23. Estou pegando a calculadora aqui e estou fazendo, hein? 6,45. 65, 98, 36. Acertamos todas as nossas questões. E é isso, pessoal. Quantos minutos deu aqui? 29 minutos. 30 minutos de exercício. Você ficou os 30 minutos. Parabéns. Você pausou alguma coisa? Não tem problema. Mas é isso. E bora estudar demais. Compartilhe. Bora estudar demais. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E por favor, o que eu errei lá na 14? Quero ver você achar. E depois eu quero dar uma revisada sobre isso, hein? Mas é isso. Não mais bons estudos. E bora estudar demais. Compartilhe. Oi, de novo. Você me viu? Comenta.